Bom galera, eu quero mostrar o meu material agora aqui pra realizar essa pescaria pra vocês terem uma noção se quiserem vir pescar aqui desembarcado ou até beira de rio, praia até mesmo embarcado é uma ótima opção aí pra pescar ok? vamos lá então eu tô aqui, primeiramente com uma vara tá? de 6.8 pés ela é extra rápida, ok? é uma vara que eu gosto muito pra usar pra camarões artificiais, tá? com jigs e também jumping jig, ok? dá até pra arremessar algumas iscas de meia água sem problema nenhum, tá? ela tá com uma carretilha de perfil baixo, tá? linha de 10 libras um shock leader de 25 libras tá? tá com um snap também e eu gosto de como eu gosto de transitar aqui pelas pedras pra não arranhar a carretilha eu tô com essa capa de carretilha aqui da Rockfish, ok? é muito bom pra quando você vai colocar nas pedras e tal ela não arranha, ok? falando um pouco sobre iscas é? eu trago comigo aqui uma caixa com diversas iscas essas aqui dentre elas eu tenho que é pra qualquer tipo de situação eu tenho iscas de superfície, né? como stick, zara, né? também tenho iscas de meia água ok? outra como popper e até umas iscas de meia água com um chifrinho, tá? várias cores, vários modelos, vários tamanhos, tá? esses aqui são da TNT com azores reforçados e plástico ABS também que pra essa situação é muito bom pra não estragar aí a isca não arrebentar fácil essa outra caixa aqui eu trago os meus camarões tá? e-sheds também trago uma peninha e o... bastante gig caso em rosque também de vários tamanhos várias cores vários pesos tá? trago um pouquinho de anzol também um chicotinho pra fazer uma montagem onde eu mostro as dicas aí pra vocês tá? eu prefiro usar aqui eu tenho com parceria também a TNT e... pelo seu desenvolver aí dos seus camarões feitos em plástico sol eles também têm a preferência você pode deixar numa pedra aqui por exemplo que nem tá aqui e ela não vai estragar ok? porque não derrete fácil trago também é... snaps e giradores e também separo aqui um jig que eu posso usar na hora um jumping jig também com vários tamanhos várias cores suporte hook anzol giradores snap caso eu precise fazer uma troca rápida ok? é... eu uso camisa de manga longa calça de manga longa tá? essas aqui são de sublimadas feita pela captura desenho da Rockfish também mas você pode usar a sua camisa de preferência boné óculos escuro que eu já vou colocar preferência aí de é... polarizados pra não ter problema uma mochila tá? onde eu levo a minha faca é... pra cortar uma linha um alicate caso precise e o Boga Gripe pra contenção do peixe pra transporte também é o ideal a mochila e também a minha água aqui geladinha porque ficar nessas pedras aqui não é fácil então chega de papo e vamos pescar essa foi a dica de hoje galera um abraço tchau 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 Tchau